Caros colegas, convidados, oradores e estudantes. Tentei, tive a tentar treinar, tive que participar, mas de facto não nos consegui. Estes votos de parabéns pela iniciativa, de uma forma antecipada, começam hoje. Pelo terceiro ano consecutivo, o Uneste e o Núcleo de Estudantes de Informática da Universidade de Açores, mais uma vez, tomou esta iniciativa para organizar este festival tecnológico. Nesta terceira edição, oferecemos um conjunto de workshops e seminários centrados nas áreas integradoras e emergentes na informática, que pensamos ser de grande importância para qualquer aluno profissional formado nesta área. organizar um evento desta maior magnitude, provou, de certo, ser um projeto de grande desafio e sem a minha equipa este evento não poderia ser possível. Resta desejar sorte a todas as equipas que estejam aqui presentes e vão participar na parte nestes mensais. E despedindo-vos desta forma. Muito obrigado. Música Música Obrigado.